Que tal você criar o seu blog totalmente grátis no WordPress e fazer da sua estrutura um pouquinho mais profissional? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar um blog totalmente gratuito e no WordPress, né? Que é uma das plataformas mais utilizadas pelos profissionais no marketing de afiliados. Se você ainda não me conhece, eu sou a Leila do blog, a chefe sou eu e já trabalho há mais de dois anos e meio como afiliada profissional. E nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês essa diquinha, né? De criar um blog grátis. Quem ainda não tem condições de investir no seu domínio, na sua hospedagem, o que eu aconselho verdadeiramente se você quer ser um profissional. Então, nesse caso, a indicação que eu trago pra vocês é fazer um blog gratuito no WordPress. Que é o mesmo, né? Que você utiliza, né? Uma das ferramentas mais utilizadas pra os afiliados profissionais. O meu site, ele é pelo WordPress também. Então, o bom de você já iniciar num blog gratuito do WordPress é que a interface dele é bastante parecida. Tem algumas diferenças mínimas apenas, né? Claro, como eu sempre digo, toda ferramenta gratuita tem limitações. Mas, assim, no geral, ele é muito parecido com o WordPress profissional, quando você paga a hospedagem com o seu domínio. Então, vale super a pena você já começar a aprender desde já com a ferramenta gratuita do WordPress. Vamos lá pro meu computador, porque eu vou mostrar tudinho passo a passo pra você. Bem, então, nós estamos aqui no site do WordPress, tá? WordPress.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois pra vocês acessarem, tá? Então, nós vamos começar. Aqui seria pra fazer o login, não, a gente tem que ir do início, né? E aqui também, ele não traduziu. Geralmente, traduzo automático, mas ele não traduziu. Mas você pode vir aqui, olha, com o botão direito no mouse, tá? Traduzir para o português. Aí fica mais fácil pra você entender, tá vendo? Então, vamos aqui iniciar. Normal, né? Como toda plataforma, pra você fazer um cadastro. Eu tô, claro, num outro navegador meu, tá? Então, eu vou entrar com esse login com o Google mesmo, tá bom? Você pode entrar com o Google. Se você for Apple, continue com a Apple. E aqui, se você quiser usar um outro e-mail pra acessar, é só criar por aqui, tá? Então, eu vou continuar com o Google. Aqui, né, ele já foi criado assim. Ele vai pedir pra você escolher, no caso, um domínio, né? Que vai ser o nome do seu site. Vamos colocar um aqui. Meus ganhos na internet. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente. Ele dá algumas opções, tá vendo? Que nem, ó, meus ganhos na internet. Tem meusganhosnainternet.blog, meusganhosnainternet.com. E esse aqui, ó, tá vendo? Ele é gratuito no primeiro ano, depois tem que pagar. Gratuito no primeiro ano, depois tem que pagar também. Tá vendo? Todas aqui você tem que pagar. O que nós vamos usar, se você não tem a intenção de pagar, tem que ser esse daqui que ele vai te passar, ó. Que aí, no caso, seria meusganhosnainternet1.com.br. Se você não quiser, você pode tentar um outro. Que nem vamos ver um outro nome. Vamos ver da internet se dá diferença. Ó, aqui já deu diferença, ó. Meus ganhos da internet. Não tem um, não tem nada. Quanto mais fácil, né, for o domínio, é melhor, tá? Tanto pra você divulgar, quanto pras pessoas encontrarem. Então, que nem que lá tem um, um, tem dois. É meio complicado. Então, ó, tá vendo? Aqui já deu certo. Meusganhosdainternet.wordpress.com. Bom, esse é totalmente gratuito. Esses daqui são gratuitos no primeiro ano. Esses daqui também, depois tem que pagar. Isso daqui é, você pode comprar um domínio mesmo, tá? É como se eu estivesse comprando o domínio. Aqui a gente vai entrar na opção gratuita. Então, vamos selecionar. Bem, então aqui ele vai dar alguns planos, né, pra você utilizar. Só que a nossa intenção aqui é mostrar o site, né, gratuito. Então, nós vamos entrar aqui em cima, ó. Desbloqueio Recursos de Águia de Crescer. Ou comece com um site gratuito. Vamos clicar aqui. Aqui é muito interessante que você preencha direitinho, porque ele já vai te dar bem prontinho o site, tá? Então, aqui, ó. Quais são os seus objetivos? Aqui, escrever e publicar. Promover minha pessoa ou empresa. Outro, vender online. Importar o conteúdo do meu site existente. Então, eu vou clicar aqui. Vamos lá, escrever e publicar. Também, que pretendo vender online. Promover minha pessoa ou marca. Não importar conteúdo, não. Então, acho que só por enquanto. Vamos continuar. Sobre o que é o seu site. Então, no caso, né, a gente vai colocar... Vai ser educação, vai ser notícias, restaurantes, animais, moda, estilos. Aí você vê, né, de acordo com o seu site. Aqui, eu vou colocar como propaganda e marketing. Vou colocar assim. Aqui ele tá pedindo o título do site. Se você quiser colocar, já pode colocar. O nome do site mesmo, a descrição. Eu vou pular, tá? Pra ficar mais fácil. Mas é só você preencher. Tanto é que é até opcional, tá vendo? Só pra ficar mais rápido o vídeo. Continuar. E aqui ele vai cair, né, pra você escolher um design. Aqui tem pra loja. Aqui tem pra blog. Se você tiver portfólios. Aqui um pra negócios. Tá? Então, ó. Página única. Pra newsletter. Então, tem bastante coisa. Vamos ver um aqui de blog. Como a gente vai utilizar blog, né? Então, vamos ver. Ó, esse aqui. Primeiro aqui. Twenty twenty three. Tá vendo? Aqui, ó. O título do site vai aparecer aqui. Quando você preenche lá direitinho. Então, aqui. Tá vendo? Você vai ter a imagem. Vai ter o título do seu blog. Talvez aqui o comecinho do que tá escrito. Esse aqui vai ser a cara do seu blog. Ah, eu não gostei dessa cara. Então, vamos voltar e escolher outro. Vamos ver esse aqui. Aqui, ó. Tem uma capa. Aqui vai ter o que você vai colocando do blog e tal. É. Então, vamos aqui, ó. Comece com o Renfau. Você gostou desse? Você pode olhar também ele no tablet. Tá vendo como que ele fica? Ele bem responsivo também. Se você olhar aqui no celular. Então, ok. Ah, é esse que eu quero começar. Então, aqui, né? Ele ficou o seu site. Mas tem muita coisa ainda que você quer mudar, né? Então, aonde que você altera aqui? Você vem aqui em aparência. Personalizar. Aí, aqui, nesse caso, você consegue... Esse tema, ele oferece um suporte um pouquinho maior ainda pra edição, né? Do site com blocos. Aqui, você consegue alterar algumas coisinhas mais simples, tá vendo? Identidade, coisa que até a gente já fez. Mas o interessante é aqui mesmo. Usar o editor de sites. Você clica aqui. E aqui, ele vai te trazer duas opções. Aqui são os modelos de páginas, tá? Que você pode alterar aqui. Página, aquela 404 que é de erro. Ou página com black header, entendeu? Pra você editar aqui. Mas o que a gente vai usar só pra mostrar aí aqui, são as partes do modelo. No caso, eu só vou alterar partes pra vocês, né? Verem como funciona. Então, aqui, no caso, ó. Eu cliquei, né? No partes do modelo, que é o que eu vou alterar. E aqui, eu vou clicar em editar. Aí, aqui, já tá tudo certinho. Aqui, o que eu vou fazer? Vamos alterar. Então, o que eu vou escrever aqui? É seu. Negócio online. Ou, né? Vocês colocam o que você tiver interesse em colocar. Aqui também, você pode mudar também. Né? Essa imagem. Substituir a imagem. Então, vamos lá. Vamos colocar uma outra imagem. Selecionar imagem. Vamos lá de novo. Tem do Google. Aqui, outras fotos também. Aí, aqui, a gente coloca. Vamos colocar em home office. Também. Você pode pegar uma outra imagem também. Tá vendo? Vamos ver uma. Essa aqui. Selecionar. Tá no preto e branco também, ó. Tá vendo? Você pode mudar. Isso aqui. Ah, eu quero excluir. Então, você vem aqui, seleciona, né? Tira aqui os três pontinhos. Vem aqui, remover título. Esse daqui também. Ou, se você quiser escrever outra coisa. Eu vou tirar aqui também, só pra mostrar pra vocês. Remover parágrafo. Tá vendo? Ficou. Ainda ficou a coluna aqui. Quando ficar assim, remove mais uma vez. Que aí, remove a coluna. Tá? Pronto. Isso aqui, você pode fazer em todo o processo. Tá vendo? Alterar a... É que essas fotos aqui vão ficar as fotos que você colocar no seu artigo, tá? É que aqui é só um exemplo. É como se fosse todos os artigos que você já fez. É que aqui não vai aparecer, porque a gente fez um só, né? E eu acho que eu nem coloquei ele no ar ainda. Então, ele não vai aparecer. Isso aqui é só exemplo. Mas tudo isso daqui, né? Se você quiser, você pode mudar. E aí, você vem e salva. Salvar. Lembrando de que todo o processo, mesmo nas páginas que você for fazer, sempre salva ou atualiza, tá? Pra poder ficar o processo que você fez ali, salvo na plataforma. Bom, no painel, né, do WordPress, gente, é muito parecido com o... Quando você compra, quando você utiliza, né, o WordPress. A única coisa é algumas funcionalidades, só que, na verdade, a versão gratuita não vai ter, né? E também, claro, aqui o domínio não é seu. É aquilo que eu sempre falo. Se amanhã ou depois o WordPress resolver acabar com esses sites gratuitos, você perde o seu. Agora, se você tá pagando, né, se você compra o seu domínio, compra a hospedagem, é diferente. Faz bastante diferença. Mas, pra quem não tem nada, né, pra começar, tá ótimo esse daqui, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente não nomeou aquela hora que a gente iniciou. Dá pra você nomear aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, meus ganhos da... é da... é da... da internet. Então, vamos colocar também uma descrição bem simples, tá? Trabalhe em casa, no conforto do lar. E ganhe muito bem. Gente, é um negócio que é ideal você ter pensado, né, fazer tudo bonitinho. Isso é bastante importante, ó. Pode ter um ícone aqui. Aí, ele já dá algumas imagens. Aí, se você quiser... você busca uma sua, se você tiver um logo, tá? Aí, você vem aqui adicionar uma nova. Aí, você adiciona o seu logo, né, se você tiver um logo. Vou pegar essa aqui só pra... pra mostrar pra vocês, que é a capa do meu curso. E tudo pronto. Continua e continuar. Você tá vendo que ele é bastante... é... fácil de você mexer. Você consegue... é... fazer tudo bem facinho. Ele leva você praticamente passo a passo. Ele é bem fácil, tá? Então, aqui, ó. Salvar configurações. Retornar pra minha página inicial. Tá vendo aqui que apareceu o logo agora, ó. Na hora que você tira, ele aparece o logo. Então, aqui, olha. Nós já demos o nome ao site, né? Tá vendo? Ele aparece aqui toda a configuração aqui pra você ir fazendo. Né? Confirmar o endereço. Experimentar o app aqui. Se você quiser baixar o app aqui, meu... né? Já deu o tique. Aqui, ó. Se você quer ativar compartilhamento de post. Quando você faz o post, você quer ativar pra que seja compartilhado. É bom, né? No caso, se você estiver trabalhando, né? Com o SEO. Então, é sempre bom você ativar o compartilhamento. Então, você vem aqui e ativa o compartilhamento. Aí, você conecta aqui pelo seu... Quer ver, ó. Conectar. Ele vai abrir pra você colocar, né? Os seus dados. Tá vendo? Aqui do Twitter, LinkedIn. E aqui, eu não vou fazer tudo, gente. Pra não ficar, né? Pra gente não perder tempo. Então, aqui, olha. Tem a página inicial. Aqui as estatísticas. É muito importante sempre, né? Você visualizar estatísticas. Tá? Quantidade de visitantes. Visualizações. Curtidas. Comentários. Isso é muito bacana. Posts. Nós vamos fazer posts também, tá? Aqui é pra você criar páginas. Eu acho interessante ter pelo menos duas páginas, tá? Que seriam as páginas sobre você. Pra pessoa saber mesmo o que ela vai encontrar ali. Quem é você? Pra você poder conectar com a pessoa. E também uma página de contatos. Eu acho também importante você fazer. E é tudo bem simples, tá? É bem pré-pronto mesmo. E aí tem aí, no caso, tá vendo? Usuários. Ferramentas. Tem bastante coisa bacana aqui que você pode estar utilizando. Aí agora, uma das partes mais importantes, né? Pra quem quer trabalhar com blog. Então, vamos lá. Você vai criar posts. Aqui você vê todos os posts. Como isso daqui é novo, não vai ter nenhum. Então, vamos adicionar um novo. Como eu faço? Normalmente, eu faço, né? Todo meu artigo numa página de Word normal. Depois eu copio e colo pra cá, tá? Pra mostrar pra vocês, eu vou só copiar e colar. Pra ficar mais simples, tá? Só pra vocês verem como funciona, tá bom? Eu vou pegar um artigo que eu já tenho já pronto há algum tempo. Então, tá aqui, olha. Esse aqui é um artigo já meio pronto, tá? Mas, é a maneira que normalmente eu faço, tá? Eu faço o artigo mesmo à parte no Word. Depois eu copio e colo aqui. Aí eu faço todo o processo de SEO, tá? O SEO on page, que é o SEO que você precisa fazer dentro do artigo. Já tem vídeo sobre isso no canal. Vou deixar os links aqui nos cards também e na descrição, tá? Vou deixar pra vocês acessarem tudo sobre o SEO. E aí você faz tudo o que você precisa. Coloca imagens. Aqui no caso, pra colocar imagens, tá vendo? Ele abaixo das linhas, ele tem esse mais aqui. É só você clicar e ele vai abrir várias opções. Se você quiser colocar mais um parágrafo, tá aqui. Se quiser colocar uma lista, tá aqui. Vamos colocar, no caso, uma imagem, tá? Aí ele vai abrir pra você colocar a imagem. Aí pra você selecionar. Aí você pode selecionar aqui a imagem. No caso, ou você seleciona da sua biblioteca de mídias. Se você já tem ela no seu site, né? Se você já subiu ela na biblioteca de mídias, você procura aqui. Aqui, se você tiver no seu Google Fotos, você pode usar aqui. Aqui, no caso, você pode usar fotos gratuitas do Pexels. Eu vou clicar aqui pra ficar mais fácil pra gente ver. Aqui, vamos colocar Home Office. Tá vendo? Ele vai me trazer imagens sobre Home Office. Aí você escolhe. Ou, se você quiser sobre alguma outra coisa também, aí fica a seu critério, tá? Eu vou usar essa daqui. Então, vamos pegar essa daqui. Eu seleciono. Pronto, tá vendo? Ela entrou aqui no meu artigo. Então, você pode, aonde você quiser. Ah, quero colocar mais uma aqui. Você vem, imagem. Vamos selecionar uma imagem. Aqui, mais uma gratuita. Agora, eu vou querer uma sobre fotografia. Vamos ver. Tá vendo? Tem umas interessantes aqui. Vamos colocar essa daqui. Fotografia. Então, gente, é bem simples. Olha, você tem aqui o seu post, né? O seu artigo. Aqui, você pode colocar tudo. Você pode colocar uma imagem do treinamento. Você pode colocar uma chamada pra ação. Você pode fazer uma imagem no Canva e colocar aqui, levando a pessoa a clicar pra um curso gratuito. Então, gente, você pode fazer muita coisa tendo o seu site. E aqui, se você quer ver como que ficou, é só dar um visualizar aqui. Tá, ó. Pré-visualizar em nova aba. Olha, aqui vai aparecer como que ficou o seu artigo. Tá? Tá vendo o que a gente colocou? As duas imagens que a gente colocou, que a gente escreveu, tá tudo aqui bonitinho. Então, aqui, ó. Você pode fazer mais edições. Você pode alterar o tema. Se você não gostou da carinha desse tema, você pode mudar o tema, tá? E depois de tudo finalizado, aí você lança o seu site bonitinho. Tá? Então, vou voltar aqui pra página inicial. Então, gente. Olha, vale super a pena. Você vai poder ter o seu site, né? Uma página pra você levar, né? Os seus leads. Que nem se você trabalha com o Pinterest. O Pinterest não gosta muito direto de link de afiliado. Então, o que você pode fazer? Você vai fazer, né? Um artigo de conversão aqui, né? E vai colocar esse link do seu artigo lá no seu pin do Pinterest. E aí a pessoa vai acessar ali o pin do Pinterest. Vai entrar no seu artigo. E ali tem os seus links de afiliado. Então, ajuda bastante na venda. Principalmente se você trabalhar bastante com a questão da conversão, né? Na página, no caso, no seu artigo. Se você tiver um artigo bem preparado, bem elaborado. Que converta bem a pessoa. Isso vai ajudar demais. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Que ele tenha te ajudado de alguma maneira. Se você realmente gostou, se fez diferença pra você. Deixa o seu like que ajuda bastante no engajamento do meu canal. Se você ficou com alguma dúvida. Ou se você quer que eu fale em algum assunto, né? Mais especificamente. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo pra você. Ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.